Na era digital onde tudo se espalha, o site de fofoca se torna navalha Cortando sonhos, sendo assim piedade, suja na alma, sem qualquer verdade Decados afiado, destrói reputações, digitando mentira, criando ilusões O mundo virtual é um palco de confusão, entre likes e curtidas, a verdade seja escondida Site de fofoca no rap, que coisa feia, aonde chegamos? Essa é a maior miséria Famílias destroçadas, vidas expostas, é hora de acordar, o respeito não é posto Site de fofoca no rap, que coisa feia, aonde chegamos? Essa é a maior miséria Famílias destroçadas, vidas expostas, é hora de acordar, o respeito não é posto Celebridade vira um alvo sem direito, a privacidade, cada pasto, cada gesto se torna insanidade Rumores, boatos alimentam, a máquina é o preço da fama, um terreno minado É o ego inflamado, um em cada cochicho, fofoqueiros do rap, bando de Zé Povinho Privacidade violada num jogo sujo, vidas exploradas no mar de inscrição No ciclo das fofocas é tudo ilusão Se falou de outro mano, vai falar de mim também Porque fofoqueiro, não tem jeito, é zoado Site de fofoca no rap, que coisa feia, aonde chegamos? Essa é a maior miséria Famílias destroçadas, vidas expostas, é hora de acordar, o respeito não é posto Site de fofoca no rap, que coisa feia, aonde chegamos? Essa é a maior miséria Famílias destroçadas, vidas expostas, é hora de acordar, o respeito não é posto Famílias destroçadas, vidas expostas, 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 vidas exp